A CIDADE NO BRASIL Nasci num tempo em que os versos da tabacaria de Fernando Pessoa faziam-me todo o sentido. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu tinha sonhos, pequeninos, mas ainda assim eram sonhos. Sonhava poder viajar pelo mundo e conhecê-lo. Queria desvendar todos os segredos. Porquê que o mar é azul? Porquê que é salgado? Porquê que existem as marés? Vivi toda a minha vida rodeada de mar. No meio deste oceano imenso que separa a Europa da América. Cresci com o mar e deixei-me fascinar por ele. Usava a imaginação para fazer longas viagens ao sabor das ondas do mar que me embalavam e me viam crescer. Durante anos, vi o meu pai partir diariamente para o mar. Queria ir com ele. Mas o meu pai preferiu deixar o mar comigo. Foi o primeiro presente que me lembro de ter recebido. Nunca o perdi. As minhas mãos foram crescendo e envelhecendo com ele. Aos 12 anos, o mar ficou com o meu pai e nunca o devolveu. Esperei a vida toda por um milagre que não aconteceu. Tive que aprender a viver com essa ausência que tentei com o matar, fazendo do mar o meu aliado. Deixando-lhe mensagens que sabia que ele levaria ao meu pai. Ao longo dos anos, este foi sempre o meu local preferido. Aqui passei, aqui converso com ele e de vez em quando ainda lhe deixo mensagens. Tive uma vida cheia e ele é testemunha disso. Quando o meu coração deixar de bater e as minhas partículas fundirem com o universo, nesse dia, eu continuarei aqui e o mar também. Amém. 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 Amém.